Qual foi o que tu fez o episódio lá já? Longo pra caralho? O mais longo foi... Um pouquinho mais de... Não, não foi. Eu achei que tinha sido total. Só que foi a da Márcia. É longo. Eu tava tentando fingir que eu não entendi. Pra deixar ela na linha. Desculpa. Foi o que eu tava falando. Realmente é longo, Igor. Longo e largo também. Eu sei, porque ele me descreveu durante duas horas e tal. Ele fez questão, né? Até me cuspir. Com certeza vai ser um coxinho. E o Ades se cospe falando do... E ele vai ver e ele vai te ligar. Já pensou que coisa? Você pode falar... Você vai fazer aquele showzinho lá no Maracanã? Agora você pode falar me babei só pro título ser mais atrativo? Ai, até me babei. Agora vai ser verdade. A gente vai botar no título. Caralho, que doideira. Não, mas sério. O Marlon durou muito... Quanto tempo? Foi o da Márcia Imperator. Olha. É mesmo? Foi coxetado até trazer aqui o Kid com a Márcia. E aí eu, gente, se vocês levarem esses dois juntos, o episódio vai durar tipo umas seis horas ou mais, né? E vai ter competição ali pra ver quem fala mais. Porque a Márcia também foi uma surpresa. Ela é muito divertida. Ah, tu não conhecia? Não, eu conhecia da mídia, sim, só. Mas eu não tinha conversado com ela ainda. Entendi. Pessoalmente, tu não conhecia? Não, pessoalmente. Eu conheci ela pessoalmente só em Festa do Sexy Hot. Conversei pouco com ela, assim. E ela é uma figura. E foi dela que... Não foi o dela? Nossa, teve um quiz lá no Próz da Guiada perguntando qual tinha sido o episódio que durou mais. Não foi o dela, lembrei. Foi da Jaqueline Suicide. Que é uma moça toda tatuada e tal. Isso? Foi três horas e trinta e sete. É? Por aí. Entendi. Bom, então... É... Vocês aqui já foram mais, né? Mais de quatro horas. Ah, não. Eu acho legal esse lance de... Caralho! É que é sempre dois, né? É. Com uma... Com um host só, acho mais... Eu também. Eu também. E assim, eu confesso que... Eu, como consumidor, me interesso mais por uns programas, assim, relativamente mais curtos, tá ligado? Tipo, cinco horas me assusta um pouco. É melhor deixar um gostinho de quero mais no papo do que deixar um gostinho de que, porra, ficou um tempo ali só enchendo linguiça. Devia ter acabado, sabe? Às vezes, acontece de o episódio tá bom pra caralho, daí passa o momento enchendo linguiça e depois volta a ser bom pra caralho. Mas eu acho que isso talvez seja bom em geral, como eu tava falando, do gostinho do de quero mais. Aí a gente, porra, vamos fazer um outro episódio depois, deixa o cara viver umas outras coisas também pra gente ter assuntos atuais pra falar, e tudo mais e é isso aí. Ah, eu tenho pensado nisso também, em tentar diminuir, deixar assim no máximo uma hora e meia. Só que, de fato, às vezes você se empolga com a sua roupa ali. Ah, claro, claro, claro. E aí tem isso, né? Por isso que é bom o canal de cortes. É. Porque é que nem quando passa por esse período que tipo, nossa, tá, e agora meio que parece que o assunto tá morrendo, aí mais pra frente dá uma... Se oferece um hidromel pro convidado, né? Se oferece alguns minutinhos ali de morno e depois volta a ser quente pra caramba, né? É, exatamente. Cara, é... Teve alguns episódios que eu vi... É que assim, como tu falou, os que mais viralizam são os falando de putaria e os que tu beija alguém, né? Ela usa de Tinder o bagulho. É, entendeu? Pois é, agora é fácil. Pois é, a gente trabalha demais e não tem tempo, sabe? De paquerar. Então, a gente continua... Junta as duas coisas. Foi o que eu sempre disse lá na minha outra profissão, que eu sempre tentei unir útil ao agradável. Eu continuo nessa filosofia de vida. Eu estou útil ao agradável. Quem der, a gente beija, né? Já. Mas deixar claro que não é todo mundo para os caras vir no vídeo. É, você já viu os caras na maldade, né? Já, os caras já... Ih, vai poupar um monte de e-mail. Como faz para ser convidado para o Pró-Zagueada? Ih, mas... Ah, e um dia eu abri uma caixinha de perguntas lá. Quem vocês querem me ver beijando no Pró-Zagueada? Eu só dava a galera... Eu, 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 eu... É, porra. Olha, na internet, é coisa engraçada, né? É, tipo, o cara... É, que está sério rio. Eu, 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 eu... Eu, eu, eu... Eu, 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 eu... Eu, 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 eu...